João Fusquine esteve no lançamento do novo Sandero RS, um verdadeiro esportivo que em breve estará na concessionária Renault Buritis. Veja uma palhinha desse novo carro. Bom pessoal, já chegamos aqui no Autódromo de Velocitar, onde agora a gente vai testar na pista a força do Sandero RS. Autódromo de Velocitar Autódromo de Velocitar